Nos grupos da família Ele escuta em alguma esquina e volta pra casa Isso foi comigo Eu era pequenininho tipo Plutão Até você vindo nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Sem beijo nada rápido E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho Correndo em silêncio é sério Eu nem sequer postei story Hoje eu boto perto de hoje o que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota eu só falando Abaixo do rastreador de ver sabedoria eu sigo no meu plano Já vai, outra capsula do tempo panando Só relaxa, se quiser eu bato o povo em minha voz Ajuda essa cidade pra te ver Baby, nunca é tarde pra gente te conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo agora tá bacana Me chama, só me fala que me ama Essa história é um garoto que nós